Do jeito que danças nesse lindo corpo, estás-me a bloquear, hein? Vou seguir seus passos dentro do compasso e não te envergonharei, porque está a ficar top, cada um quando ele é dois a dois, eu e tu está top, quem está ali doer e não tem para estação, moça se afasta, não me perturba, hoje é com minha dama só, não quero feitas com ela, porque tão bela, hoje eu sou toda dela, hoje estou. Hoje tu és a razão do meu viver, hoje tu és a razão do meu viver. Hoje o teu corpo eu vou abusar, nessa barracha que está a tocar, teu lindo dançar me faz viajar. Hoje o teu corpo eu vou abusar, nessa barracha que está a tocar, teu lindo dançar me faz viajar. SONGO NEWS SONGO NEWS SONGO NOVIDADE 2 a 2 a 2 a 2 a 2 cada um é com ele, eu e tu baby. 2 a 2 a 2 e 2 a 2 cada um é com ele, eu e tu baby. Nossa se afasta, não me perturba Hoje é com minha dama só Vai, diz com ela, porque tão bela E hoje eu sou tudo dela Hoje tu é a razão do meu viver Hoje tu é a razão do meu viver Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar O meu coração faz Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Hoje o seu corpo eu vou abusar Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar Hoje o seu corpo eu vou abusar Nessa carraja que está a tocar Que eu lhe vou dançar, me faz viajar E aí